Olá, nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre as roupinhas que eu tô usando no meu bebê de um ano e que estão servindo super bem com fraldas de pano. Primeiro eu já falei aqui no canal algumas vezes desses bares da Carters, esse aqui é de 12 meses e eles são ótimos porque aqui embaixo eles são mais compridos e eles esticam nas duas direções para cá e para cá, então ele consegue acomodar todo o volume das fraldas de pano. Só que um problema comum dos bares é que geralmente quando a fralda tá muito saturada em xixi, começa a infiltrar aqui para os elásticos das pernas, porque ele acaba ficando em contato com o elástico da fralda e aí pode infiltrar, especialmente se a fralda fica muito encharcada se o pulo dela não estiver tão bom. Então pode acontecer de infiltrar. Então se você preferir camisetinha, talvez seja melhor, né, para não ter esse contato direto com os elásticos da fralda. E calça, eu sugiro aqui, por exemplo, uma calça da Mayaru, essa aqui é uma calça evolutiva, né, que você consegue ajustar tanto na cintura, por meio de botões, quanto ao longo do comprimento. Essa aqui é tamanho 2. Você pode dobrar aqui embaixo, né, ela é evolutiva, ela cresce junto com o bebê. No meu eu ainda tô usando assim, dobrada. Uma ótima alternativa, o Microsoft ele é quentinho, né, para os dias mais frios e ele também não deixa passar a umidade da fralda para fora. Então ele é ótimo para usar para dormir. Outras calças que eu gosto bastante de usar são calças Saruel também. Essas aqui, por exemplo, que tem um fundo bem grande. Aqui na cintura ela é bem confortável, né, e aqui embaixo ela tem um espaço bem grande. Além de ser elástica, né, aqui no bumbum, como que fica. É uma calça bem espaçosa, que consegue acomodar bem uma fralda de pano com muito volume aqui. Outro exemplo de uma calça Saruel, essa aqui também. Tem outras aqui que não são Saruel, são calças comuns mesmo. Essa aqui é dessa marca Bula Bula. Também é uma calça elástica aqui, né, então ela estica bastante e aí consegue acomodar bem o volume da fralda. Outra dessa mesma marca também, tem bastante calça dessa marca. Essa aqui eu usei com meu filho mais velho, também dessa marca. Tô usando até hoje, né, usei com a minha segunda filha e tô usando até hoje com o meu filho mais novo. E essa aqui também é uma calça falsa jeans, né, ela tem só estampa de jeans, mas na verdade ela é de um moletom que tem bastante elasticidade. Essa aqui é da Tip Top, um ano, e eu usei bastante também com o meu filho mais velho, com a minha filha e com o meu filho mais novo agora. Então essa aqui eu consigo usar fralda de pano. Fica ótima, né, eu uso pra sair, pra viajar de avião. Nossa, eu já usei bastante essa calça aqui. E o que eu não recomendo, né, aqui é uma calça da Carters. Essa calça aqui ela é muito ruim pra fralda de pano, porque olha só o espaço que ela tem aqui embaixo, né, praticamente não tem espaço. É a calça estreitinha, pra fralda descartável não tem nenhum problema, mas pra fralda de pano simplesmente não entra, né, a calça fica no meio da bunda, assim. Consegue acomodar o volume da fralda de pano, porque ela tem essa parte aqui, né, esse fundo muito curto, não consegue acomodar a fralda de pano. Outros que eu não recomendo também são esses shorts muito rígidos, né. Esse aqui é da Tip Top, de dois anos, e você consegue usar numa criança de um ano. Numa de dois, com fralda de pano, provavelmente não vai servir, porque é um tecido rígido, que não estica, e, enfim, né, é bonito, mas pra fralda de pano não dá muito certo, não. Então, era isso que eu tinha pra falar rapidamente sobre as dicas de roupas pra usar com fralda de pano. Eu gosto bastante dos bares da Carters, ou camisetinha, e essas calças mais larguinhas, né, de tecido mais molinho, ou então saruel, ou então esse evolutivo. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!